Aeeeee! Compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. E vamos começar! Pessoal, para começo de conversa, a habilidade que a gente colocou no Chroma foi a habilidade Nourish do Grendel. Essa habilidade vai fornecer para a gente um aumento de multiplicador de energia, que vai solucionar qualquer tipo de problema energético que a gente possa ter com Warframe, e também vai dar dano de viral para as nossas armas e habilidade. A gente vai conseguir espalhar muito viral com a 2 do Chroma e também vai bufar bastante o dano das nossas armas, principalmente melee e tal, essas coisas que a gente costuma jogar mais com esse boneco. Bom, pelo menos eu, mas se você for jogar com alguma arma de dano, ela também vai funcionar muito bem. A habilidade que a gente tirou do Chroma para colocar o Nourish foi a habilidade 1. A habilidade 1 é muito útil para você poder trocar de elemento e também dar uma rajada de elemento nos inimigos. Eu recomendo que você tire ela, porque as outras habilidades agregam bastante ao kit do personagem. E para você escolher o elemento, você vai ter que trocar a cor emissiva do seu Warframe. No caso, eu sempre estou usando o Chroma com Ígneo. Então, eu acabei usando cores quentes para deixar o Ígneo e tirei a habilidade 1. Fora a habilidade do Realm Inf, a gente também colocou nessa build de Chroma. A gente está usando 5 cristais vermelhos de força. Então, a gente tem 50% de força de habilidade adicional com os cristais do Arconte, beleza? Então, que fique registrado aqui esse aumento de força que vem de fora da build. Bom, galera, falando agora sobre a build do Chroma, a primeira coisa que eu vou botar lá dentro é que, como eu disse, eu tirei a habilidade 1 do Chroma para colocar o Nourish. Dito isso, a gente não vai poder ficar trocando de elemento. Então, para você escolher o elemento que você quer usar no Chroma, você troca a cor da emissiva dele. Se você colocar cores quentes, vermelho, amarelo, laranja, vai virar fogo. Se você colocar azul, tons de roxo, essa coisa, vai virar elétrico. Se você colocar verde, coisas do tipo, vai virar toquecina. Se você colocar... Não, na verdade o azul eu acho que vira frio. Não, vira elétrico. Se você colocar branco... Se você colocar branco, essas coisas, aí vira gelo, né? Eu costumo usar sempre fogo. Eu acho que Ígneo é o melhor elemento do Chroma, então eu costumo usar ele sempre na forma ígnea. É uma forma de fogo. Então eu deixo fogo aqui. Daí você coloca o elemento que você quiser, beleza? Ó, pessoal, a build que nós estamos utilizando no Chroma é uma build parecida com o que aparece no Airframe de A a Z. A gente está usando aqui 7 umbral porque ele escala vida, ele escala armadura, ele escala força muito bem. São ótimos atributos para o personagem. Tem um 7 umbral completo com o Mod Adaptation também para ajudar na resistência de dano. Transformar o nosso Airframe em um pouco mais tanque, beleza? De agora eu estou usando Growing Power, mas se você quiser usar, dá para usar também Steel Charge ou alguma outra opção. Fica a seu critério. Steel Charge é muito bom quando você precisa de espaço na build. Um adendo que eu gostaria de colocar, pessoal. Essa build que eu estou usando, eu estou usando Ryzik, tem duas formas Umbra e eu esqueci de tirar a cana. Dito isso, você não é obrigado a copiar essa build e fazer com duas formas Umbra de jeito nenhum. É que eu gosto bastante do Airframe, então eu resolvi fazer uma build o melhor possível para ele. Então eu acabei colocando duas formas Umbra para conseguir colocar todos os mods que eu queria. Uma forma Umbra já é o suficiente, entendeu? Se você quiser usar o 7 umbral completo, você já consegue encaixar uma ótima build com uma forma Umbra, aderindo a mods um pouco mais baratos ou mudando alguma coisa. Talvez você não use Prime de Continuity, alguma coisa do tipo assim, beleza? Então agregue aí a sua build do jeito que você quiser. Não é obrigado a gastar desta forma, tá bom? Então aqui a gente está usando Growing Power e Prime de Superfootage, que eu acho que é uma aura que escala muito bem. Uma aura não, um Exilus, que escala muito bem nesse Airframe. Pelo fato de que, por exemplo, se você quiser jogar de Ogres ou de Brahma Cuva com o Chroma, você pode ir daí com Prime de Superfootage sem ficar tomando Stum toda hora para as suas próprias explosões. Acho que agrega muito no personagem esse Exilus aqui. Também estamos utilizando Blind Rage, que vai dar 99% de forjabilidade. A build tem Nourish, rapaziada. Então a gente tem ali um suprimento de energia um pouco mais elevado do que é o comum para o Airframe. Fora que a gente não vai ficar gastando muita energia com a 3 dele, que vocês vão ver já já por causa do mod Outmint. Então o Blind Rage é uma excelente opção, mesmo se você não tiver arcana energização full, que inclusive está aqui na build para dar esse conforto energético para a gente, mas poderia estar sendo substituído. Não é obrigatório, não é uma necessidade absoluta estar utilizando energização, não com Nourish na build, tá? Então toda essa força adicional do 7 Umbral mais o Blind Rage tem aqui também Grow Empower, dá para a gente mais os cristais também, né? Que a gente está usando 5 cristais vermelhos nessa build. Então a gente tem 5 cristais do Arconte aqui, totalizando mais 50% de força. A gente tem 326% de força, que dá um buff enorme para a nossa Vex Arma. E é claro que isso não é o máximo que dá para pegar. Dá para pegar muito mais buff com a Vex Arma. Você pode combar arcanos, você pode combar mecânicas que dão força de habilidade. Dá para fazer muito mais coisa e pegar mais buff ainda. Mas essa não é uma build para pegar o máximo de buff possível com a 3. É só uma build para jogar mesmo, com um buff alto. Porém não é o máximo que dá. Se você está procurando o cap máximo de Vex Armas possível no jogo, não é esse. Bom, dá para agregar mais força no personagem e colocar mais buff ainda, tá bom? Mas eu priorizei o conforto de gameplay, sacrificando algumas coisas que dariam mais força de habilidade e mais poder para Vex Arma. Estamos utilizando também Primed Continuit. O Primed Continuit não é obrigatório, como eu disse. Ele vai dar para a gente 55% de duração a mais. Isso vai ajudar o Nourish a ficar ativo por mais tempo. Vai ajudar o buff da habilidade 2 a ficar ativo por mais tempo, que também é bem útil. Principalmente com o Nourish, porque o irradiar de fogo dela vai procando virar uns inimigos em volta. É bem legal. A Vex Arma vai ficar ativa por mais tempo. Mas como a gente tem o Outmint, a ideia é a gente deixar essa habilidade ativa sem ser obrigado a ficar recastando. E também o consumo de energia da habilidade 4 vai ficar equilibrado ali. Então a duração é muito bom por causa desses aspectos. Mas se você quiser atirar, não tem problema. Chegamos agora no Outmint do Chroma que eu estava falando. O Guardian Armor. Essa ampliação faz com que a vida do Chroma seja tanque para o resto do time. Ah, Raiz, como assim? No raio de afinidade, rapaziada, o dano que o seu esquadrão receber vai para você. 50% do dano que ele receber vai para tu. Em troca, toda vez que você ou algum membro do seu esquadrão que esteja no seu reino de afinidade eliminar um inimigo, você vai ganhar 5% de regeneração de vida e também vai aumentar a duração da Vex Armor. Então você pode regenerar a duração da sua habilidade 3 e ficar regenerando a sua vida conforme vocês vão adquirindo abates. Então você toma dano pelo teu time, mas o teu time acaba te curando conforme eles vão ganhando eliminação. É um mod muito útil, principalmente para quem não gosta do Chroma, pelo fato de ter que ficar apertando 3 toda hora. Isso conserta uma mecânica que é um pouco chata do personagem de ter que ficar cuidando da duração da 3 todo momento. Estamos usando também Prime de Flow para a reserva energética, que dá uma quantidade bem grande de energia para o Chroma. Tem muita gente que nem usa Flow, porque o base de energia dele já é 300. Então se você não quiser usar Prime de Flow e quiser estar utilizando, por exemplo, o mod Stretch para melhorar um pouco o alcance dos seus buffs ou colocar mais força com o mod Argus Secrets ou algo assim, também é uma boa, tá? Fica à vontade. Mas eu gosto da reserva energética, principalmente porque eu sou um cara que gosta de ficar deixando a 4 ativa de vez em quando. Então agrega bastante aqui. Lembrando também, rapaziada, que eu esqueci de falar sobre o Arcano Ampliação e Chuva. Esse Arcano vai dar para a gente força de habilidade. Depois de a gente conseguir abater 250 inimigos, a gente ganha 60% de força de habilidade. Então é um ótimo Arcano para bufar o Chroma. Lembrando, galera, que a minha build não é lei. E essa build bem específica leva duas Forma Numbia, então é uma build cara. Se você não quiser usar Blind Raid para deixar mais eficiência, não tem problema. Se você quiser tirar a duração, não tem problema. Se você não quiser usar o set inubral completo, não tem problema. Se você não quiser usar duas Forma Umbra e fazer uma build mais barata para poder usar uma só, ou mesmo nem usar a Forma Umbra, não tem problema. Rapaziada, por favor, buildem o Arframe do jeito que vocês quiserem. Esse daqui é o resultado que eu cheguei com o que eu investi no personagem. O importante é a habilidade Naurishi, o Ampliação Guardian Armor e também, é claro, os efeitos disso em game que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos partir para a gameplay. Bom, rapaziada, a gente está aqui no percurso de aço na missão de Selk. Eu vou pegar aqui um pouquinho de energia para a gente começar a nossa play. Só dar um pulsar aqui de energia e já vai encher. Ativa a 2, ativa a 3. E pessoal, uma coisa muito interessante é que quando você está com o Naurishi ativo, o pulsar da habilidade 2 fica procurando viral nos inimigos em volta. Eu achei isso muito roubado. Então usar o Naurishi no Chroma é realmente muito bom, muito bom mesmo. Fora isso aqui, a gente tem a regeneração de vida e a regeneração de duração da habilidade Vertis Armor. Então vocês podem notar que conforme a gente vai abatendo os inimigos, a duração da nossa habilidade 3 vai voltando. Então a gente não gasta duração. Deixar o Naurishi sempre ativo também. Daí fica extremamente confortável de jogar. É uma build de que o Warframe fica muito tanque. Tem um suspend de energia muito bom. Espalha muito viral, dá buff para ele e para o esquadrão inteirinho, entendeu? E acaba sendo muito benéfica mesmo. Outra coisa, rapaziada, é o Arcano, né? Eu esqueci de comentar sobre o Arcano que a gente está usando além do Energize. A gente estava usando na build ampliação e chuva. É um Arcano que vai dar para a gente mais 60% de força depois da gente abater a quantidade máxima de inimigos. E ele pede, né? Então a gente ganha ali mais força de habilidade para estar utilizando no nosso Warframe. Vocês podem ver que eu não estou tomando quase dano nenhum. Mesmo que os inimigos abaixem um pouco a minha vida, eu já consigo regenerar ela. Então é bem tranquilo de jogar com essa build de forma. Bem tranquilo. Mesmo que os inimigos também estão tendo uma quantidade muito grande de proc de viral. Graças à habilidade 2 misturada com o Nourish. E também dá, rapaziada, para vocês deixarem a habilidade 4 ativa. E essa habilidade vai ficar stunando os inimigos e também vai ficar dando bastante dano neles. E multiplicando os créditos que você dopa. Então, por exemplo, você está numa sobrevivência aqui e está jogando sozinho. Então, deixa a habilidade 4 ativa só para ela ficar dropando crédito para você e para ficar dando esse controlinho de grupo. Você perde um pouco da sua armadura, isso é fato. Mas para começo de Steel Path, que é o que a gente está jogando aqui, isso não vai afetar sua gameplay em nada, tá? Então você pode ficar tranquilo. Vocês podem ver que o aumento de dano é substancial. A gente está dando muito dano com essa build. Eu estou usando a Nefere. Aqui. Inclusive, a build mudou um pouco depois que saiu o Kinokai. Eu acho que eu vou refazer o guia dessa arma. Se vocês quiserem que eu refaça o guia, deixem aí nos comentários, por favor. Tá bom? E podem notar que nem energia, nem vida está sendo um problema, tá? Essa build aqui segura Steel Path até um ponto legal. Mas é claro, essa build aqui não vai aguentar o level cap de level 9, 9, 9, 9. Se você não exame de chutar, se você tomar um tiro de um level tão alto assim, não vai ter uma redução de armadura que vai te salvar. Mas para o jogo casual, para o jogo mais normal, vai ser mais do que o suficiente para você estar jogando, beleza? Depois da gente abater 250 inimigos, a gente tem o buff máximo do arcano ampliação e chuva. Então a gente tem mais 60% de força aqui para a gente estar aproveitando. Só que para isso, a gente tem que deixar a habilidade 3 expirar, para a gente poder reativar ela com essa força adicional que a gente tem. Então, vou esperar aqui uns 15 segundinhas. Só para a gente ver o buff máximo que a build está propiciando para a gente. Vou deixar o Nourish e a habilidade 2 ativa. Pronto, agora a gente ativa. Vocês podem ver que a gente tem ali 1061% de aumento de dano e 1350% de armadura. Então, a build é realmente muito massa. Claro que dá para pegar números maiores com a Vex-Arma. Dá para pegar, mas como eu disse, eu priorizei o conforto e a praticidade. E essa build aqui ficou bem fechadinha, gostei bastante dela. Achei bem massa. E vou estar usando por enquanto. Olha o acólico. Olha o acólico. A gente vai rodando a andagulha e já deu um dano considerável. Ele só morreu, né? E essa era a demonstração que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da build. Bom, galera. Esse foi o vídeo que eu tinha para fazer para vocês. Warframe Home Myth e Chroma Nourish. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido essa build, porque eu gostei bastante. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Lembrando que se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Ajuda a nossa comunidade a crescer. Lembrando vocês também que eu faço lives ao vivo na Twitch. Muitas vezes jogando Warframe e outros jogos. Se você quiser colar lá, você vai ser muito bem-vindo para falar comigo ao vivo. Se quiser tirar alguma dúvida de Warframe, é só bater um papo. Cola lá que o nome do canal está na tela. Valeu por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Fui. 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 Fui.